Salve tropinha dos que senta muito! Vamos pra cima galera, mais um vídeo começando. Canal Gameplay Soft Play, o maior canal do Brasil, o melhor, o mais brabo que tá tendo. Galera, hoje eu tô com uma vontade de jogar em Berlim, estilo como? Estilo antigamente, papum, rápido, jogo rápido. Vou colocar meu kit, galera, vou colocar o kit mano. Pra mim é um kit tipo assim, que lembra eu, sabe? Dos tempos dos vídeos antigos, o Arcanjo, não tem como, acho que o Taco Lendario que eu mais utilizei até hoje foi o Arcanjo. E mano, eu vou ver um avatar aqui, mas pra mim, um avatar que mais me assemelha é aquele trai louco, mano. Eu acho ele muito da hora. Hehehe, boy! Ele é muito raro também, não dá pra conseguir ele mais, ok? Esse aqui ó, o maninho do boné pra trás. Fora que combina demais, ó, tá com o Arcanjo e ele. Mano, fica muito louco esse kit. Vamos começar aqui em Berlim então, sem enrolação, que eu quero detonar. Vamos detonar. Cês tá ligado que aqui é a tropinha dos que senta muito. Ih, Chiquinha, que futeza! Vambora! Mano, eu vou dar aquela minha saída, a minha saída pelona, tá? Essa saída aqui, rapaziada, eu acho muito a pelona. Opa! Ixi, sai fora, ô. Galera, eu vou ter que fechar e abrir o jogo de novo, eu acho, porque quando acontece isso... Ah, mano! Para, não sai o som, né? Putz, rapaziada, minha saída pelona deu ruim, véi. Ah, não, rapaziada. Pô, achei que ia começar como? Com os dois pés na minha porta. Não deu, mano. Nossa! Que merda! Mas tudo bem, galera, vamos lá. Nossa, eu queria começar como já? Detonemo, beleza? E galera, sabe o que eu tô pensando em fazer? Quero que vocês comentem aqui, deixem nos comentários se você viu isso aqui e acha que faz sentido ou não. Lembra aquele... Quem é antigo tá ligado, uma vez eu fiz um curso, galera, de oito balpô. Muita gente me zoou na época. Muita gente fala, ah, curso, por favor, galera. Eu não ligo o próprio nos outros, entendeu? Só sei que eu fui o primeiro. Não foi o primeiro do Brasil, não. Foi o primeiro do mundo a fazer isso. Teve mais esse curso, galera. Eu não lembro o quanto, mas teve mais de 500 vendas. Mais de 500 pessoas compraram na época. Ajudou demais, até porque eu estava a jogar. Eu falava um pouco sobre vendas também. Eu falava um pouco sobre canal no YouTube. Eu falava de tudo um pouco na época. Eu fiz esse 2020, faz quatro anos. Faz tempo, né? É, ué. E assim, de lá pra cá, muita gente me pergunta. Só que eu não sei se vocês querem. Vocês querem que eu vou colocar todas as aulas do curso antigo. Do curso que eu gravei em 2020. Funciona, porque o curso está mastigado, galera. Beleza? Está mastigado. Não enxergue isso só como um curso. Não, galera. São aulas que você vai assistir. E vai aprender como eu penso, como eu jogo. Beleza? Eu vou dar algumas dicas também de YouTube. Pra você que quer começar a gravar, entendeu? Você pode monetizar. Você pode ganhar dinheiro com oito balpô.com. Você pode ganhar dinheiro criando um conteúdo. Você pode ganhar dinheiro vendendo alguma conta sua. Vender seu serviço, por exemplo, de jogar numa mesa. Claro, você tem que ser bom. Pra isso, pra vender, não adianta você ser ruim, né? E ninguém vai querer comprar de você. Você tem que ter um serviço de qualidade, beleza? Eu faço isso, galera. Mais de oito anos, beleza? Hoje, a maior parte da minha renda é com isso. Não com oito balpô em si. Porque oito balpô não me dá dinheiro na empresa. Mas sim com os negócios que eu fui criando ao longo do tempo. Então, eu estava pensando em que nem eu disse. Abrir, deixar vocês comprarem o curso por um preço muito barato. Tipo assim, muito barato mesmo. Na época eu vendia R$127, não é um valor caro. É, ué. Pro conteúdo entregue. Porém, eu vou deixar as aulas antigas do curso. Todas as aulas vão estar lá. Tem mais de 40 aulas. Sobre tudo que você imaginar. Vou gravar algumas adicionais. Falando sobre os assuntos que eu não falei. Que eu não falei. Ou então, que eu sei que vocês gostam. Que é assunto de tabela. Assunto de criação de conteúdo. Como crescer um perfil no Instagram, no YouTube. No Tiki. Entendeu? E quero saber se vocês comprariam. Se vocês querem. Beleza? Até porque eu não vou fazer isso com fins lucrativos. Eu não quero fazer isso pra vender. E ficar aqui. Não. Vou deixar o link aí. Quem quiser entrar. Entra. E bora pra cima. Beleza? Mas é um conteúdo que vai te agregar muito valor. Beleza? Fora que se você gosta dos meus vídeos. Você vai ter mais de 50 vídeos pra poder assistir. É verdade. Você sabe que eu posto vídeo todo dia aqui no canal. Um vídeo por dia. Lá você vai ter mais de 50. Pra poder, quando você estiver de boa. Estudar. Aprender. Beleza? Comenta aí se vocês querem. Se eu sou pequenininha. Ah, não quero. Ah, eu nem faço. Beleza? Galera, é mais pra ajudar vocês mesmo. Tá bom? Até porque esse conteúdo tá lá parado. Eu vendi muito em 2020. Foi o primeiro. Foi o primeiro do... Nem do Brasil. Do mundo a fazer isso. Um curso de sinuca. Sinuca não, né? De 8 balpô. Sinuca é... Sinuca é... De 8 balpô. Alô? Tô pensando em fazer isso, rapaziada. Entendeu? Aí dá pra criar um grupinho com todo mundo que comprar. Pra trocar ideia. Comigo lá. Entendeu? Trocar ideia. Tirar dúvida. Criar um grupo. Criar um clã. Entendeu? Vou fazer isso, rapaziada. Vamos pra cima. Beleza? E lembrando... Se for pra pensar pequeno assim, nem comenta, beleza? Só me dá aqui, meu. Mano... Odeio pessoa que pensa pequeno, mano. Ah, não quero. Ah, não acho boa ideia. Beleza. Guarda pra você, bebezo. Não precisa julgar. Entendeu? Não quer comprar? Mano, eu tenho vários vídeos gratuitos ensinando muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Produzo conteúdo há mais de 8 anos. Então, assim, se você pesquisar aí nos meus vídeos, tem mais de mil vídeos pra você assistir. De todo o conteúdo que você imaginar de 8. Eu já abordei. O curso é aquela parada, ó. Guardo uma coisa pra vocês. As pessoas não dão valor quando o conteúdo é gratuito. Essa é a verdade. Então, por exemplo, imagina que eu libero um curso aqui, ó. De graça. Pra todo mundo assistir. Você acha que a pessoa vai se dedicar a aprender, a botar em prática, a fazer o que eu tô falando, do que um conteúdo pago? Quando é pago, a cabeça da pessoa manda por quê? Porque ela pagou pra aquele conteúdo. Independente do valor, ela pagou. É verdade. Ela tá disposta a aprender. Ela tomou a iniciativa de ir lá, pagar o valor que for e botar em prática. Entendeu? Então, galera, quando eu falo a gente não dá valor, não é você. É nós, mano. É o ser humano, entendeu? Você tá ligado a como a gente é, mano. Então, vambora. Galera, eu quero fazer uma épicazinha, mano. Será que se vira? Será? Vou tentar, hein. O que a gente vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu apê. Ô, maresias na beira do mar. Pô, galera, eu queria fazer uma tabelinha épica, só que eu... Ah, que épica não, rapaziada. Vamos ganhar logo esse jogo, né? Eu tava falando que ia jogar rápido, não sei o quê. A primeira partida eu tava falando com vocês e acabei que nem... Que nem que falei, né? Mas o cara matou... O cara matou a preta direto, mano. Entendi nada, né? Acho que ele tentou deixar na boca pra me atrapalhar. Só que ele não... Será que ele não... Não viu meu nome? Será que ele não viu que eu sou o Guigo Picasso? Mais bundudo da quebrada. Vamos lá. O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu apê. Ô, maresias na beira do mar. Tá no pente aqui, bebês, ó. Tranquilinha. Eita, pega. Achei que eu ia de branca. Perfeito. Galera, vamos pra próxima, ó. Vocês viram que na primeira partida eu peguei saída e não matei nada, né? Não caiu nada. Agora, eu vou fazer aquela saída tradicional. Por quê? Aquela minha saída apelona, não... Não, eu quero saber. Eu vou fazer uma saída apelona assim, mano. Eu quero ver se foi só azar ou se ela não presta com o arcanjo, mano. Vamos ver. Ó. Ó, bota aqui, ó, nesse pino. Bota nesse pino. Coloca no verde ali, ó. Pau. Ai, quem é que eu digo pau? Ih, rapaziada. Merda. Nossa, senhora, a Lana já me salvou, mas a saída não foi boa. Merdinho. Não foi boa assim, né? Foi boa sim, mas tipo assim, ela não passou confiança. Sabe aquela saída que às vezes você dá e você sabe que vai cair? Essa aqui não é uma delas, ó. Já abrimos a verde. A única bolinha que a gente já arranhou era a verde. A gente já abriu ela. Nossa, perfeita aqui, ó, rapaziada, ó. Nossa, na roelinha, mano. Perfeito. Vamos pegar aqui a azulzinha agora, ó. Beleza. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Marronzinha. Eita. Acabei relando sem querer aqui, ó. Tem que passar na roxa. Nossa, rapaziada. Errei com o moleque, mano. Joguei. Nossa. Nossa, joguei muito forte, bebês. O que é isso, Guigo? Que é o seguinte. Tropa. Aqui eu posso... Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar jogar. É, eu vou jogar pra descer, vai. Eu quero que a branca for mais ou menos a luz da vermelha, mano, ó. É mais, 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 é mais. Passou, não. Tá fudido, meu parceiro. Que delícia, rapaziada. Passou lindo. Mano, sabe o que eu queria? Eu queria que essa roxa não relasse na azul nem na marrom. E mais, 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 e mais. Rapaziada, não vai passar, mano. Por um tico. Mano, por um tico, ó. Tá vendo? Ia bater na branca. Putz, rapaziada. Errei com o moleque, mano. Vou ter que fazer essa braba aqui, então, ó. Desculpe. Ai, ai, ai. Rapaziada. Ficou feia a tabela, mas o Guigo não perdoa. Vocês viram aqui por causa de um tico, né? Ganhamos do prefeito aí, né? Prefeito. Por causa de um tico, galera. Não ficou perfeito onde eu queria, né? Passou no meio das duas bolinhas, porém ficou na reta da última bolinha. Então, se eu marcasse lá embaixo, não ia passar. Ia dar aquela famosa... Crepicada, bola com bola, beleza? Vamos ver o que a gente vai mais uma. Querem mais uma, bro. Bora. Pegamos o Yujiro Hama. Eita, e essa fotona braba aí? É de algum anime, né? Galera, eu nunca assisti um anime. Eu sempre tive vontade de assistir, mano. Sempre tive, mas eu não tenho paciência, tá ligado? Eu começo a... Eu começo a assistir qualquer coisa e a coisa tem que ser muito boa pra me prender. Se for chato o primeiro episódio, eu já vazo e tiro. O cara nem sabe nesse cara. Só que eu queria muito assistir Dragon Ball, mano. Qual que é o melhor, galera? Dragon Ball ou Naruto? Mano, sei que tem gente que entende pra caramba. Eu sempre quis assistir, mano. Um anime. É... Só que eu não sei. Não sei nem por onde começar. Porque eu vejo lá um monte de Dragon Ball. Dragon Ball GT, Super, sei lá o quê. Nossa, era pra mexer na preta, não deu. E aí eu nem sei por onde começa, tá ligado? Alguém dá uma indicação aí, ó. De onde começar. Qual que é o melhor, Dragon Ball ou Naruto? Ó, vamos tentar mexer na preta aqui, ó. Nossa senhora, rapaziada. Eu sou um... Mano, eu sou o sniper do 8-Ball, mano. Vocês viram essa jogada? Que linda. Eu sou o melhor. Que perfeita. Agora eu vou pegar a marrom lá em cima, ó. E lá macetar a preta. Ó. Ó. Chama, bebê. Duplinha. Duplinha agora. Duplinha, ó. Duplinha na cabeça deles, ó. Ó. Três de força. Ela vai sozinha, bebê. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Três de força e ela... Ela vai sozinha. Galera, finalizamos o vídeo, beleza? Deixa o like. Galera, você que tá falido e quer comprar moedas num preço muito mais barato que no jogo, toca no primeiro link da descrição e vem, galera. Eu vendo itens muito mais baratos que no jogo. É o preço mais barato que existe. Não é. Já vou te avisando, mas eu te garanto, isso eu dou certeza, que ninguém vai te entregar o resultado que eu te entrego. Pelo serviço, pelo atendimento, sabe? Pelo pós-venda, beleza? Pela segurança. Isso eu te garanto, ninguém entrega. Eu trabalhei há mais de oito anos com isso. Eu já fiz mais de 30 mil vendas, beleza? Já faltarei, ó. Muito, muito que vocês imaginam. Então, confia no brabo, beleza? Além de você tá me ajudando, comprando o item comigo, eu vou tá te ajudando também entregando serviço de qualidade e por um preço muito mais barato que no jogo. Tamo junto, galera. Clica no primeiro link e vem. Pode olhar todos os comentários dos vídeos. Todos, sem exceção, tem alguém dando um depoimento bom do meu atendimento, beleza? Tamo junto, galera. É nóis.